O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, afirmou que um relator especial independente vai investigar a alegada interferência chinesa nas recentes eleições. Irei nomear um relator especial independente que terá um amplo mandato e fará recomendações especializadas no combate à interferência e ao reforço da nossa democracia, disse o primeiro-ministro. O investigador nomeado vai analisar relatórios classificados sobre as eleições federais de 2019 e 2021 e vai fazer recomendações para futuros concursos. Os líderes dos partidos políticos rivais apelaram a um inquérito público. A China negou qualquer interferência eleitoral. Entretanto, a Royal Canadian Mounted Police está a investigar duas alegadas esquadras de polícia secretas no Quebec, que poderão estar a trabalhar em nome do governo chinês. Uma esquadra está alegadamente localizada em Montreal, enquanto a outra se encontra no município de Brossard, na margem sul da cidade. Numa declaração, a RCMP afirmou que os investigadores estão a tomar medidas para detectar e perturbar estas atividades criminosas apoiadas por um Estado estrangeiro e que também poderiam ameaçar a segurança das pessoas que vivem no Canadá. A RCMP reconhece que os canadianos de origem chinesa são vítimas de alegadas atividades conduzidas por estes centros.